Como as cidades francesas podem te fazer dominar de uma vez por todas os sons do francês? Bom, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Évec Elisá e hoje eu vou te fazer dominar esses sons de uma vez por todas de uma forma rápida e dinâmica. Homerville, primeira cidade, uma cidade em homenagem à minha família, é claro, pra vocês verem como existem letras que desaparecem quando a gente tá falando em francês. Como assim? Algumas letras a gente escreve, mas a gente nunca pronuncia. Por exemplo, na cidade Montpellier, eu nunca poderia falar em francês Montpellier, Montpellier, nem sei como é que falaria, mas a gente sempre faz desaparecer o T e o R no final. Montpellier, Montpellier, e você precisa articular bastante. Lembrando que o primeiro som, Mont, Mont, a gente vai fazer um som nasal, com uma boquinha bem arredondada, Montpellier, Montpellier. Vai lá! Agora que você entendeu que algumas letras desaparecem quando a gente fala francês, vamos a uma outra cidade. Marseille, Marseille. Eu peguei essa de propósito, porque em Montpellier a gente tem dois L's e um I, mas eu falo Montpellier pronunciando bem o L. Agora em Marseille, o L desaparece e a gente acaba fazendo um I comprido. Sempre em francês que vocês encontrarem I-L-L-E, a gente vai fazer esse I comprido. Ma família é de Marseille. Por exemplo, aqui, eu usei duas vezes o mesmo som. Ma família é de Marseille. D'accord? Troisième ville, terceira cidade, para quem gosta de R's. Vamos lá! Carcassonne. 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 Vocês veem que aqui a gente tem um R. Um R só. Carcassonne. Mas muita gente começa a colocar outros R's no meio dessa palavra. Esse é um hábito que você precisa perder. E outro aspecto legal dessa cidade é que o fato de ter dois N's no final, logo antes de um O, faz o som do O abrir. Então eu não falo Carcassonne, eu falo Carcassonne. Como se tivesse um acento nesse O. D'accord? Quatrième ville, quarta cidade. La ville de Bordeaux. Bordeaux. Aqui é para você lembrar bem que quando a gente junta várias letras em francês, o som muda. Então eu nunca falo Bordeaux. Eu falo Bordeaux. Bordeaux. Porque E, A, U. Som de O. E o X, ele simplesmente está mostrando para a gente que seria um plural. Bordeaux. D'accord? Última cidade. É uma cidade que tem uma origem um pouco diferente, que é a cidade de Strasbourg. Strasbourg. Por que que eu falo Strasbourg? É claro que a palavra vem do alemão. Ela é muito mais parecida com o alemão do que com o francês. Mas a gente tem que afrancesar. Afinal de contas, a gente está falando da França. Strasbourg. Aqui a gente tem dois R's para vocês treinarem. Lembrando também que O, U. A gente faz som de U. Strasbourg. E eu não pronuncio o G no final. E tem mais um detalhe. Eu não faço nenhum som antes do S. Eu começo o som pelo S. Então eu não falo Strasbourg, Estrasbourg, Estrasbourg. Eu falo Strasbourg. Se você precisar, faça sempre uma pequena pausa antes de falar o nome dessa cidade. E isso vai te ajudar. Bom, très bien. Est-ce que vous connaissez ces 5 villes? Você conhece essas 5 cidades? Écrivam-me nos comentários que ela é a vida mais difícil a pronunciar. Esta vídeo é especialmente por Flávia Penereiro. Por quê? Porque Flávia habitava em Bordeaux e é uma passionnante de Bordeaux. Bisous, Flávia. Tchau, tchau. E espero fazer uma vídeo com você a breve. Bisous. Se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, vander! Tchau, tchau.